I know you're my boo Parece ser ilusão Não pode ser real nigga Foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria Ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo Mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocarre Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocarre Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so, so I need you, I need you Contigo viajar I need you, I need you so Eu beijo teu olhar Eu sei tu teu tocarre Deixa-me te amare Cause I need you, I need you so So, so, so So, so, so I need you, I need you so I need you, I need you so So, so, so